Eu não sou muito seduzinho aqui, mulherada louca, eu sou engasinha Eu não vou todo tempo que eu andava, eu não sei o que é pra nem ver Eu sou menos mulher, eu vou pegar pra morrer A mão que eu acho que deixei, tem que arrumar a mão que eu também não sei Eu vou sair aqui, eu tenho dinheiro, eu tenho na chão Eu não sei o que é pra morrer, eu não sei o que é pra morrer Eu não vou nada, eu não vou estar cheio Eu não vou estar fora, vai, vai que é tudo bem Eu não sou muito seduzinho aqui, mulherada louca Eu não sou muito seduzinho aqui, mulherada louca Eu sou muito seduzinho aqui, mulherada louca Eu não sou muito seduzinho aqui, mulherada louca E a mulher tá 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 louca